Justo e perfeito. Para tal, creio ter algo para apresentar a sociedade diferente do que vem sendo posto por ocasião dos últimos anos. Tenho 62 anos de idade, sou formado aqui do lado pela Academia Militar das Brasileiras em 1977. Fiquei 17 anos no Exército Brasileiro, 2 anos de vereador no Exército Brasileiro, estou no sério. Qual é a religião do Vice-Presidente da República? Morão é maçom há mais de 20 anos. A cerimônia foi realizada em Juí, no Rio Grande do Sul, com a participação de membros de diversos países. A sessão foi acompanhada por jornalistas. Morão alcançou o topo da hierarquia desta Irmandade, sendo elevado ao grau de 33º e tornou-se grande inspetor-geral. Alegria... 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 Alegria...